Oi! E aí galera, Pokémon GO finalmente estreou! Aê! Até que fim! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Pokémon GO GO! E dar algumas dicas aí do pouco que eu sei, que eu aprendi até agora, né? E contar também um pouco como foi a minha primeira caçada Então vamos lá, se liga aí! Então vamos lá! Fazia um tempinho, já que eu estava sem publicar vídeo, né? Parece até que eu ia desistir desse canal, mas não! Vai ter muita coisa ainda pela frente! Só agora! Então vamos lá, falar um pouquinho do que eu achei do jogo, né? Comecei a jogar da primeira vez que eles tinham lançado por engano, né? No Brasil, e eu já tinha achado legalzinho, né? Mas tipo, eu tinha capturado uns dois Pokémon só e já tiraram do ar, né? Então não deu pra aproveitar muito! Hoje eu saí mais ou menos 8 horas da manhã E decidi dar um rolê aqui pelo bairro, né? Pra ver o que tinha em volta, né? Eu achei dois Pokestops aqui na rua de baixo, né? E um ginásio também Engraçado que o Pokestop é um numa escola e outro numa igreja Uma igreja renascer ali embaixo, né? E o ginásio é numa igreja católica que tem bem em frente a renascer também A maioria dos Pokestops que eu passei aqui são em igrejas, cara Vai acabar tendo mais gente pra caçar Pokémon na igreja do que pra ir atrás de Jesus, né? Enfim, eu saí 8 horas da manhã e aí eu fui no primeiro Pokestop ali da escola, né? Logo de cara eu encontrei duas pessoas já jogando ali na escola Já troquei uma ideinha, já Eles mostraram os Pokémons que eles tinham capturado Mostrei o que eu tinha capturado também E eles me perguntaram como que funcionava, né? O Pokestop, né? Eles achavam que era um ginásio Aí eu falei, não, aqui é um Pokestop, né? Pra quem não sabe, os Pokestops são pontos na cidade Onde você pega Pokébolas, itens e ovos também, né? Pelo que eu já vi aqui Então, aí encontrei eles E aí mostrei pra eles, né? Que é só você tocar na tela e girar, né? Tocar no Pokestop e girar Que aí caem os itenzinhos, as Pokébolinhas lá E você clica nelas pra pegar, né? Também aí, beleza Aí andei mais um pouco no outro Pokestop da igreja Peguei umas Pokébolas lá e voltei Aí eu fui na feira, né? Tirei essa foto aí na feira, pegando um pede Na feira não tinha muita coisa, não Aí eu passei direto e fui direto pro parque Lá no parque rendeu, hein? No parque tinha dois Pokestops Onde na caixa d'água da escola Que fica na frente do parque E dentro do próprio parque também Além de ter também um ginásio, né? Que é bem na estátua ali do leão do parque, né? Que o parque chama Lions Club E aí na estátua do leão é onde fica o ginásio, né? Aí lá no parque também encontrei, acho que Foram quatro meninos que estavam jogando em grupo Tinha uma menina também que estava sozinha Ouvindo música e jogando E também vi um rapaz que estava caminhando e jogando também Troquei ideia com todo mundo, velho Tipo, é surreal Tipo, você não conhece a pessoa Mas aí você chega conversando Ah, você está jogando, tá? Que da hora Aí a pessoa não te mostra já os Pokémon que ela pegou E por aí vai, né? Eu achei super bacana isso E além dessas quatro pessoas Ainda encontrei mais um rapaz Depois que eu saí lá do parque Também estava na rua de baixo Jogando também, perto de uma igreja E foi onde eu batalhei no primeiro ginásio, né? Que eu consegui chegar no level 5 e... Batalhei E perdi feio, aliás Enfim O que eu tenho pra dizer sobre o que eu achei do jogo é Primeiro Você anda 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 pra cacete, velho E tipo, mano Eu fiquei muito suado, velho Tipo Eu não tenho costume de andar no sol, tá ligado? Tipo, eu odeio o sol, mano Quem gosta de andar no sol? E quando eu fui perceber Eu já tinha andado quase 5km Só ali em volta do parque E tipo, no bairro, mano Tipo, no sol, velho Enfim Sua pra caramba Você anda pra caramba Você vê muita gente jogando, né? Tipo, só nesse pedacinho que eu andei Eu acho que eu vi umas 15 pessoas jogando Isso porque hoje é quinta-feira, hein? Eu quero ver sábado e domingo como vai ser Além de você andar e suar E falar com... trocar ideia com pessoas desconhecidas É muito legal essa interação, né? De você sair do lugar físico, né? E ir pro mundo real jogar Porque a gente tem o costume só de jogar Tipo, ou no PC ou no console, né? Tipo, ficar no mesmo lugar, né? É, eu acho que era basicamente isso que eu tinha pra falar Sobre a minha primeira caçada Foi muito legal Apesar de eu ficar cansado pra caramba E apareceu um zubat aqui, velho Olha aí, se liga Vou pegar ele aqui agora Mas não vai dar pra vocês verem Porque mudou de lugar Mudou de lugar, né? Mas, ó Tá aí, ó Gacha Vamos ver aqui o poder Ele Ele é 100 de XP Ele é CP Cadê? 75, até que é fortinho esse daqui Dá até pra mim evoluir Já tem o Candy suficiente, né? Eu queria dar umas dicas aqui Sobre o jogo, né? Primeiro, como que eu pego o Pokémon? Você tem que andar, velho Parado em casa aparece Mas, tipo Vai aparecer sempre os mesmos, né? Se você clicar aqui no No cantinho Vai aparecer os Pokémons que tem perto, ó Não precisa dar pra ver aí Que é nesse nearby aqui Como que Eu choco um ovo, né? Por exemplo Se você pegar um ovo Tá aí nos ovos Aqui você tem que ir nos seus Pokémons Aqui que você capturou E aqui em cima vai dar escrito Eggs Aí você clica lá Aí eu tenho os ovos que você tem Aí você tem que clicar em um deles E aí Aqui, ó Start Incubation Né? Aí você clica aqui E vai clicar na incubadora Como eu já tô usando uma incubadora, né? E só tem uma Lembrando que dá pra comprar também, né? Mas não vale a pena Porque depois ela some Depois que você usa Aí o depois Que você colocou Ele fica aqui, ó Incubando Incubado Aqui você tem que andar Pra você poder Chocar ele, né? Eu só aprendi isso depois Que eu já tava voltando pra casa, né? Então, tipo Só deu pra andar 2km Aqui, ó Pra chocar Esse daqui são 5km Tipo, muito coisa Outra coisa Como que eu evoluo um pokémon, né? Eu vou evoluir um aqui pra vocês verem Como eu tenho uma centena de zubates, né? Essa aqui é uma chopp que eu peguei Aqui mostra o que você precisa, ó Pra evoluir zubates você precisa de Aqui, ó Evolve 50 candy Tá vendo? Aqui, ó Zubate candy Ah, lembrando que os candies Cada pokémon tem o seu candy Então dá pra usar o do charman É um zubate, por exemplo, né? Você precisa de 50 candies do zubate Pra poder evoluir Pra poder evoluir ele, né? Então, ó lá Vou evoluir aqui, ó Clicar no evolve Você quer evoluir o zubate? Sim E aí ele evolui Ó Evolução, braco, Golbat Olha que da hora E aí ele evoluiu Registrou na Pokédex E você tem um Golbat As evoluções Deixa eu passar essa merda, você viu? Tudo que você faz no Pokémon GO Te dá EXP, né? Te dá experiência, né? Então Então, galera Tudo que você faz no Pokémon GO Te dá experiência, né? Tanto você pegar pokémons, né? Ah, lembrando Esqueci de falar uma coisa Pra você pegar esses candies, por exemplo Por exemplo Ah, você quer evoluir o zubate Igual eu evolui aqui Você precisa de Um monte de zubate Pra você ir ganhando candy, né? Porque cada pokémon que você Pega Eles vêm com um candyzinho, né? Então você precisa pegar O máximo de pokémon Possível repetido Pra poder evoluir O seu pokémon, entendeu? Então é muito importante Pegar todos Que você vê pela frente Não importa se é repetido ou não Às vezes enche o saco Você pega um monte de zubate aí, né? Mas é legal Que depois você evolui ele, ó Bom, é isso daí Esse foi o vídeo, né? Vai ser um vídeo bem curtinho, né? Eu só queria mesmo falar O que que eu tô achando do jogo E aparecer de novo no YouTube Ah, porque fazia tempo Que eu não gravava Beleza? Se você gostou Deixa o seu like aí E comenta aí embaixo Qual que é o seu time O que você tá achando do jogo Beleza? E se você não é inscrito ainda Só clica Aqui embaixo No inscrever-se Ou aqui na tela Também Que eu vou deixar aqui Aqui Algum lugar aí Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Neru E vou ficando por aqui Bye, bye